Você vai ter que botar a mãozinha num aquário que pode ter, de repente, uma peste, um animal de grande porte, cabeludo, mas pode ter também uma coisa tranquila. É isso aqui? É. Tem que adivinhar, botar a mãozinha. Cuidado, garota. Meu irmão, eu vou sem medo, tá? Eu vou sem medo. Tu é dessas? Eu sou dessas. Eu vou sem medo. Vou enfiar a mão aqui dentro, sem medo. Ai, meu Deus do céu. Vai. Vai, vai, vai. Tá com esse foda-se. Tá com esse foda-se. Mostra pro pessoal que você... Que isso, meu? Peraí, 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 peraí. É, vai devagar, vai devagar. É, sei lá, não sei se é bom. Ai, ai, ai. Tá duro. Ah, isso. Cuidado, cuidado. Peraí, areia de gato. Ah. Cuidado nesse aí, tu toma cuidado. Eu tô tremendo de verdade, ó. É, tô vendo. Tá meio molhada. É bicho? Não. Ai, para! Para! Cuidado, cuidado. Gente, eu tô com medo mesmo. Real, assim. Puta que pariu, mexeu! Não sei a bisu não. Bota a areia na boca. Óbvio. Então bota aí. Isso aqui é um kiwi. Caraca! Caraca! Toma! Tu mordeu mesmo? Mordei. Eu gosto muito de uma dedada. De coração. Se tem uma coisa que eu gosto... Sabe quando tu... Quando dá espasmo na perna? É só com o dedo dentro do meu cu. Só assim que eu consigo sentir essa sensação. De perninha amolecida. Dando espasmo. Sem sangue nenhum. Porque o sangue todo foi pra cabeça da pica. E é uma das maiores sensações que eu já senti em toda a minha vida. E eu espero que as pessoas entendam isso como uma verdade. E façam em suas casas ao invés de ficar trancando a bunda cheio de preconceito. Então, vamos lá. Tchau.